A convenção do Partido Republicano chega ao fim, vai chegar ao fim na noite, nesta noite, e deve ser encerrada pelo discurso de Donald Trump, o discurso mais esperado do evento, vai ser o primeiro depois do atentado. Ele vai aceitar formalmente a nomeação para disputar a Casa Branca na eleição de novembro. Agora a gente vai ao vivo onde acontece a convenção conversar com Marcelo Meideiros. Uma boa tarde para você e eu gostaria de saber, claro, qual é a expectativa para hoje, para esse discurso de Donald Trump. Boa tarde para você, Marcelo Meideiros. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. A expectativa é muito grande e nós aqui já conseguimos ter uma ideia de como vai ser esse clima durante toda esta última noite da convenção do Partido Republicano. Agora há pouco tivemos algumas passagens de som, então nós tivemos aqui a presença do cantor Kid Rock, tivemos também um cantor de ópera que vai encerrar a noite. Logo depois do discurso de Trump teremos este cantor cantando a música, a ópera Nessun Dorma. E também tivemos aqui uma atriz, ou melhor, uma cantora, também ensaiando o hino nacional americano. Então, assim, tivemos esse momento de música, então é esperada a música ao longo da noite. E, é claro, o mais esperado é o discurso de Donald Trump. É a primeira vez, como você bem colocou, que ele irá falar desde que ocorreu a tentativa de assassinato no final de semana. E Trump afirmou que ele modificou o discurso. Não vai ser o discurso que ele já havia planejado antes. Por conta desta tentativa de assassinato, ele fez uma modificação, mas ainda não sabemos realmente como vai ser esta fala. Sabemos que ele deverá falar, sim, de união, de falar da questão do país estar unido, mas não sabemos muitos os detalhes. O que a gente já pôde perceber pelos discursos, principalmente de ontem, muitas pessoas trazendo aqui essa questão de como que foi esse atentado ao ex-presidente Donald Trump, e falando também, fazendo homenagens à pessoa que terminou morta neste atentado e aos dois americanos que ficaram feridos. Foi um momento bastante emocionante na quinta-feira, então esta emoção deve estar de volta também aqui na noite de hoje. Além disso, teremos mais uma vez a presença da família de Trump. Agora está confirmada, tivemos a notícia de que está confirmada a presença da esposa de Trump, Melania Trump, mas ela não irá discursar. Ela irá ficar aqui no camarote reservado à família dele. Quem irá discursar da família esta noite é o filho de Donald Trump, Eric Trump. Ontem tivemos Donald Trump Jr., antes de ontem tivemos Lara Trump. Então, assim, a presença da família todos os dias aqui na convenção. E teremos, então, é claro, esta última fala de Donald Trump, a mais aguardada de toda esta semana. Pois é, Marcelo, Yuri Pitta agora falando contigo. Queria te ouvir um pouco, quer dizer, você falou do quanto há toda uma expectativa em torno do discurso de Donald Trump e que ele próprio disse que faria um novo discurso depois de ter passado pelo atentado à própria vida dele, que passou no sábado. O que a imprensa americana tem especulado a esse respeito? Ou o que muito pouca informação veio à tona a respeito de como ele estaria preparando esse novo discurso ou de quem o estaria aconselhando neste novo discurso? Porque quando houve a escolha de J.D. Vance como vice, a gente soube que os filhos tiveram uma influência importante, o próprio bilionário Elon Musk. E nesse discurso tem alguém com quem Donald Trump costuma trocar ideias, conversar, se aconselhar para preparar os seus pronunciamentos públicos? Ainda mais um discurso tão esperado quanto o de hoje à noite? É, Yuri, como você bem colocou, não temos tantas informações ainda a respeito desse discurso, mas geralmente é a família dele realmente quem fica mais próxima. Então temos a Ivanka Trump, que foi sua conselheira durante os primeiros, durante os quatro anos do seu governo, quando ele estava à frente da Casa Branca. Então ela realmente é uma pessoa que aconselha o pai. Temos aí novamente este ano quem está muito presente é o Donald Trump Jr. Então ele também deve ser uma dessas pessoas que está junto com o Donald Trump para amarrar esse discurso, mas realmente ainda há muito segredo em torno desta fala. O que geralmente ocorre, o que geralmente a gente percebe nas convenções, é que as críticas, pelo menos as críticas diretas à oposição, neste caso ao presidente Joe Biden, são feitas por outras pessoas. Então, ontem no discurso de J.D. Vance, tivemos falas e críticas diretas a Biden. Tivemos também e temos ao longo de toda a convenção, todos os dias, diversas pessoas criticando verbalmente o presidente Joe Biden, o que se espera que no discurso de Trump ele, claro, faça críticas à atual administração, mas muitas vezes não verbalmente a Biden. Então, talvez tenhamos mais uma vez este tipo de fala em que ele deve realmente falar o que fez anteriormente no governo e o porquê voltar ao governo este ano, que foi essa tentativa de volta ao governo, que foi algo que ontem foi comentado aqui também, por exemplo, o J.D. Vance, o que ele disse, o próprio Donald Trump Jr., o que ele falou, que o pai não precisaria ser presidente novamente por ele, assim, ele já é um empresário de sucesso nas falas dele, ele não teria essa necessidade de estar de volta ao governo, mas estaria tentando voltar à Casa Branca pelo pedido do povo americano, que ele estaria aí fazendo algo pelo povo americano. Então, provavelmente, teremos isso novamente nessa fala de Donald Trump, essa questão dele estar meio que voltando, tentando voltar ao governo americano, à Casa Branca, em nome do povo, a pedido do povo americano, e não por vontade própria, por ele querer ser presidente ou algo deste tipo. Mas essa questão dele vir para salvar os Estados Unidos dos quatro últimos anos do governo de Joe Biden, que é o que eles estão tentando passar ao longo desses quatro dias da convenção, Yuri. E aproveitando, Marcelo Medeiros, que você tem os olhos da CNN Brasil aí nessa convenção, nesse evento, então eu quero entender um pouco do clima. A gente viu agora em eventos recentes, depois do atentado, que apoiadores de Donald Trump usando curativos na orelha direita, bem parecidos com o curativo com o qual ele apareceu, como uma homenagem, prestando uma homenagem, um ato de apoio. Eu sei que aí o ambiente é um pouco mais formal, mas eu queria saber se tem o pessoal usando esse curativo. Tem sim, tem sim. Logo aqui abaixo, para vocês terem uma ideia, eu vou explicar um pouquinho da posição em que nós estamos. A gente está aqui numa posição mais elevada, no camarote, nessa arena, onde está sendo realizada a convenção. Então, logo aqui abaixo da gente, já temos diversos apoiadores de Trump, que é um local da plateia, geralmente mais reservada aos VIPs. Então, temos o camarote da família de Trump logo aqui embaixo, e a presença também de algumas pessoas. Muitas das pessoas que fazem o discurso lá no palco voltam e ficam logo aqui abaixo da gente. Então, são pessoas mais ligadas realmente a Trump e a campanha de Donald Trump. E ontem, tivemos pessoas aqui pertinho da gente realmente usando esse curativo do lado direito da orelha. Uma fileira inteira de pessoas usando curativo. Então, apesar desse clima de mais formalidade, as pessoas estão usando isso, fazendo uma homenagem a Trump. E não só isso. Do lado de fora, na chegada aqui à arena, muitas camisetas sendo vendidas com a imagem de Trump ensanguentado, com um punho para cima, a imagem dele logo após sofrer o atentado. Então, assim, tem muitas pessoas que já estão realmente fazendo isso, fazendo este sinal e usando essa foto de Trump já como um marketing para a campanha. Pois é, quer dizer, aquela cena que correu o mundo já no sábado, logo depois que Trump está descendo o palco em que ele estava em Butler, na Pensilvânia, com o rosto ensanguentado, erguendo o punho e que houve ali um tratamento na imagem para que se tirasse os agentes do serviço secreto, né, Marcelo, que estavam na foto também. Fica apenas Trump com o punho erguido, a bandeira americana ao fundo. Quer dizer, já virou, provavelmente, a imagem símbolo da campanha de Donald Trump rumo à Casa Branca neste ano. Deve ser, assim, o uso massivo por seus apoiadores até a eleição em novembro deste ano, né, Marcelo? Deve sim, deve sim. E é incrível, assim, a quantidade, o que vemos, a variedade de coisas que vemos, assim, é para as pessoas terem uma ideia de como que é, como se nós estivéssemos indo a um show de um artista, por exemplo, porque do lado de fora não há só camisetas, broches com a foto de Trump. Hoje eu vi até uma pessoa vendendo caixas de cereais com o rosto de Trump estampado, falando Trump 2024. Então, assim, a gente vê de tudo. E as pessoas realmente vêm aqui também, muitas pessoas fantasiadas com a bandeira americana, com bonés, com cartazes, assim, é como se realmente Trump fosse o grande artista da semana e as pessoas estivessem aqui para acompanhar o show de Donald Trump. E esse show vai ser, hoje, assim, o final deste show, vai ser realmente a presença dele no palco. Então, para a gente ter uma ideia de como que é que eles constroem essa convenção, é mais ou menos este o clima que a gente encontra por aqui. É isso. Marcelo Medeiros, né, Débora, acompanhando o grande final. Olha, a gente tem até, o Marcelo estava mencionando várias imagens das pessoas usando camiseta. A agência Reuters conseguiu flagrar, Marcelo, uma pessoa que fez uma tatuagem retratando este momento de Trump com o punho erguido e o rosto ainda manchado de sangue depois, minutos depois de ter sido alvo do tiro que feriu apenas a orelha direita dele, do qual ele sobreviveu. E essa imagem virando até tatuagem de um apoiador que a Reuters mostrou. E o Marcelo Medeiros, direto de Milwaukee, no Wisconsin, vai acompanhar o gran finale desse grande evento que é a convenção do Partido Republicano. De fato, os Estados Unidos são mestres em ter grandes produções e os eventos, as convenções partidárias também têm uma grande produção. A gente viu bandas tocando, dá para se ver pela decoração do local, do ambiente que o Marcelo está. Um bom trabalho por aí, meu caro. E a gente amanhã vai arrematar todas as informações que o Marcelo Medeiros está acompanhando em loco deste discurso de Donald Trump.